Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia dezesseis de maio, estamos na sétima semana da Páscoa e hoje Jesus vai dizer no Evangelho de São João Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Que bonito Jesus pedindo ao Pai que proteja todos os seus discípulos, mas também que proteja já antecipadamente todos aqueles que vão crer nele por causa da palavra anunciada pelos discípulos. Que possamos hoje, nesse dia especial, anunciar a palavra de Jesus e assim conquistar mais corações para o seu reino, o reino dos céus. E vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora do Rocio, fazendo juntos nosso ato de consagração. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados, por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos, renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva. Com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzir a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei a Deus que, por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Teça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.